Olá, de volta com as nossas aulas referentes ao direito constitucional e também direito administrativo, mas sempre lembrando, tá? Vocês irão estudar detalhadamente o direito administrativo com o professor Eduardo Tanaka e também com o professor Roosevelt Ferraz. Mas agora nós vamos tratar do artigo 39 da Constituição e é sempre uma pergunta recorrente. Professor, por que que existem duas redações do artigo 39 da Constituição, tá? Eu vou explicar isso na presente aula, nos nossos próximos vídeos. Nós vamos falar a respeito dos parágrafos do artigo 39 da Constituição, que em termos de prova, em termos práticos de concurso, são os mais importantes. Mas como? Muita gente tem essa curiosidade, essa dúvida, o porquê da existência, tá? De dois textos, né? Dois artigos 39 na Constituição, segue aqui, ó, a explicação, ó. Então, ó, artigo 39, a primeira redação do artigo 39, ó. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, perceba o seguinte, ó, na redação originária da Constituição, tá? Eu tive a instituição de um RJU, de um regime jurídico único. O que que é isso, professor? Vocês vão estudar mais detalhadamente, né, no âmbito do direito administrativo, mas vocês irão perceber o seguinte, ó. Quando eu falo, né, do regime de contratação para você trabalhar no âmbito da administração pública, ou eu tenho um regime jurídico que é estatutário, ou seja, a relação de trabalho é uma relação calcada num regime estatutário, em um estatuto dos servidores públicos, tá? Ou eu tenho um regime jurídico de contratação seletista, baseado no direito do trabalho, nas regras da CLT, da consolidação das leis do trabalho, do trabalho, tá? Então, ou eu tenho estatutários trabalhando no âmbito da administração pública, ou eu tenho seletistas, tá? Em 88, no artigo 39, na redação originária, existia a regra de um RJU, ou seja, um regime jurídico único. Isso significa dizer o seguinte, que um determinado município, ele tinha que optar por qual regime jurídico adotar. Ele vai contratar e ter a relação jurídica de contratação com os agentes públicos, com os servidores públicos, de forma estatutária ou vai ser seletista? Ou seja, você tinha que ter a opção por um dos dois regimes jurídicos de contratação. Então, é por isso a expressão RJU, né? A sigla é RJU e regime jurídico único, tá? Então, você tinha que ter essa opção. Aí, veio, né, a emenda constitucional número 19 barra 98, que alterou a redação do artigo 39, acabando com essa exigência do RJU, de um regime jurídico único, ou seja, de 98 para frente aqui, ó, eu poderia ter, da emenda constitucional número 19, né, para frente aqui, ó, eu poderia ter, por exemplo, em um município, os dois regimes jurídicos de contratação. Eu poderia ter, por exemplo, os estatutários no âmbito da administração direta e poderia ter seletistas no âmbito da administração indireta, por exemplo, tá? Então, eu tinha ali, né, regimes que eram regimes diferenciados de contratação, ou seja, foi o fim, entre aspas, né, o fim aqui, ó, do regime jurídico único. Isso aconteceu quando? Na emenda constitucional número 19 de 98, que trouxe a seguinte redação para o artigo 39, ó. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, ou seja, foi retirado do texto constitucional a exigência do RJU, a exigência do regime jurídico único, tá? E isso persistiu, gente, durante um longo período, até que o Supremo, analisando ali, uma medida cautelar, né, em cima da ação direta de inconstitucionalidade 2135, dígito 4, tá? O Supremo suspendeu a redação dada pela emenda constitucional número 19, ou seja, o Supremo, através de uma decisão cautelar, uma decisão provisória, não é a decisão definitiva ainda, tá? Ele suspendeu a eficácia da redação dada pela emenda constitucional número 19. E o efeito dessa decisão, por se tratar justamente de uma medida cautelar, a lei que regula, né, a ação direta de inconstitucionalidade, fala isso, ó. O efeito necessariamente é um efeito ex-nunc. O que é isso, professor? Não retroage, não volta para trás, é não retroativo, ou seja, é da publicação, da decisão, para frente. Então, peraí, parem para pensar, isso aconteceu em 2007, 2008, se eu não me engano, tá? Eu tive a publicação, dali para frente, tá? Eu tive o retorno da redação antiga, por isso que eu coloquei antiga aqui, entre aspas, tá? Eu tive o retorno da redação antiga, porque a redação dada pela emenda constitucional número 19, barra 98, está suspensa. Mas, parem para pensar o seguinte, leis não foram editadas com base na redação dada pela emenda constitucional número 19, tá? E aí, como é que fica? Não fica, simplesmente não fica pelo seguinte, ó, persistem todas essas leis, subsistem todas essas leis com base na redação, né, dada pela emenda constitucional número 19. Afinal de contas, a decisão não tem efeito retroativo, é uma decisão provisória, com efeito ex-nunc, é da publicação para frente. Então, hoje, a regra de hoje, tá? É justamente a regra do RJU, a mesma que vigorava antigamente. Só que, durante esse período aqui, ó, da edição da emenda constitucional número 19, até a publicação da decisão do Supremo, que suspende, tá? Com efeito ex-nunc, dali pra frente, né, a redação da emenda, leis foram editadas. E essas leis, elas persistem, elas subsistem, tendo em vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é definitiva. Então, é por isso que nós temos, né, duas redações, dois artigos 39, tá? Para determinadas situações relacionadas ao caso concreto, leis, por exemplo, que foram editadas durante esse período aqui, ó, onde vigorava a redação, a segunda redação do artigo 39, tá? Ora, para essas leis, a redação persiste. Para leis posteriores, tá? Para, né, o ordenamento jurídico posterior a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu tenho que observar a regra antiga, antiga entre aspas, porque ela é a que atualmente está sendo aplicada, a que deve ser observada, tá? Então, é por isso que eu tenho essa questão de dois artigos 39, tá? Se alguém tiver curiosidade, ó, é só ir lá na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aliás, né, eu posso ler a parte mais importante aqui, ó, pra vocês, ó, o tribunal, por maioria, vencidos os senhores ministros, Nelson Jobim, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39 caput da Constituição com redação dada, né, com redação da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 98, tudo nos termos do voto do relator originário, ministro Nery da Silveira, esclarecido nesta assentada, que a decisão, como é próprio das medidas cautelares, terá efeito ex-nunc, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Ou seja, a decisão tem efeito ex-nunc, ela não é retroativa, ela é da publicação da decisão pra frente. Ou seja, da publicação da decisão do Supremo pra frente, a redação dada pela emenda constitucional número 19, barra 98, está suspensa. Não vou observar. Se ela tá suspensa, eu vou aplicar justamente a redação anterior, né. Agora, e para as leis que foram editadas durante o período de vigência, tá, da redação dada pelo artigo 39? Ou seja, lá de 98 até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Para essas leis, para as relações jurídicas que foram travadas, tá, persiste a segunda redação, persiste a redação dada pela emenda constitucional número 19, tá. Por isso que a decisão fala, ó, subsistindo, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Ela foi suspensa daqui pra frente. Durante o período em que ela esteve em vigor e das relações jurídicas que ela regulou, ela persiste, ela subsiste, tá. Então é por isso que eu tenho dois textos, dois artigos 39. Dependendo da situação, eu vou aplicar o segundo artigo 39. Dependendo da situação, eu vou aplicar o primeiro artigo 39. Ou seja, eu tenho que analisar cada caso concreto pra saber se efetivamente tá compreendido dentro desse período aqui ou não está. Tá dentro desse período, vale a redação do artigo 39, dada pela emenda constitucional número 19. Não está dentro desse período, vale a redação, né, originária do texto da Constituição, ou seja, o regime jurídico único previsto no artigo 39 como originariamente, né, como colocado originariamente no texto da Constituição. Ok? Então, ó, essa é a explicação, tá. Essa é a questão da existência de dois artigos 39, tá. Quem tiver, quem quiser se aprofundar com relação ao tema, é só acessar lá no site do Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 2135-4, tá, que vai encontrar essa explicação por parte do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ó, tá explicado aí, tá demonstrado por que que muitas vezes quando você compra uma constituição, vem dois artigos 39. Mas, como eu disse, ó, em termos de concurso público, tá, a cobrança dessa questão é uma cobrança muito remota, tá, praticamente inexistente. Por quê? Porque nós estamos diante de uma decisão provisória do Supremo, ou seja, a qualquer momento a gente pode ter a decisão definitiva, o Supremo julgando definitivamente aí essa questão e aí colocando uma pedra em cima do assunto, modificando, né, o entendimento do assunto. Então, tendo em vista essa situação de precariedade da decisão, as bancas examinadoras, as provas, os concursos públicos, de uma maneira geral, não exploram essa história, tá. Então, cuidado aí, ó, é mais a título de curiosidade, mas cuidado mesmo, ó, são com os parágrafos, tá. A gente vai ver a partir do nosso próximo encontro os demais parágrafos, aí, ó, os parágrafos, né, do artigo 39 e ver quais são os pontos mais importantes, aqueles que mais podem ser cobrados na prova de vocês, tá. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional e também Direito Administrativo, falando do artigo 39 da Constituição. Direito Administrativo. Direito Administrativo. Direito Administrativo. Direito Administrativo. Direito Administrativo. Direito Administrativo. Direito Administrativo.